O debate Brasil vs Rússia no MMA para saber quem ocupa a segunda posição no quadro de medalhas atrás dos Estados Unidos é dos mais antigos. Nos últimos anos a resposta era tão óbvia, baseada no número de cinturões e atletas ranqueados e nem fazia sentido gastar saliva. Só que hoje a coisa ficou bem mais parelha e a derrota da promessa brasileira Raoni Barcelos para a promessa russa, Timur Valiev reacendeu a conversa. Em primeiro lugar, vou reforçar o que disse no podcast gravado hoje. Na minha pontuação, o Raoni não perdeu. Porque não faz qualquer sentido o round em que o brasileiro aplicou dois knockdowns ter o exato mesmo peso dos demais rounds. É muito simples de pontuar, inclusive, 10x9 para o Valiev no primeiro e no terceiro round e 10x8 para o Raoni no segundo. Empate. Mas a minha opinião não vale de nada. O que importa é o que está no cartel. E o russo avançou para 18x2 enquanto o brasileiro retrocedeu para 16x2. Detalhe, esse simbólico resultado veio um dia depois de Valentim Moldavski conquistar o cinturão interino dos pesos pesados no Bellator. Então no Bellator hoje, dos 8 cinturões em jogo, dois estão com russos, Vadim Nenkov e o Moldavski. Dois estão com um brasileiro, Patrício Pitbull. Um está com o ucraniano, Yaroslava Mossov. E dois com o americano, Sérgio Pets e Ryan Bader. Sendo que, pra mim, Moldavski vai ser favorito contra o Ryan Bader na luta de unificação. Porque o Ryan Bader nem peso pesado legítimo é. E o Magomed Magomedov, wrestler de nível mundial, o único homem que bateu o pior terreno até hoje na bola, né? Sem ser por desclassificação. Pra mim, vai conquistar o cinturão dos galos, principalmente se passar pelo Ralfion Stott, Wrestling All-American, na próxima rodada. Claro, no Bellator ainda estaríamos à frente, porque todos os cinturões femininos são nossos, né? da Júvia Laskis e da Cris Borg. No UFC, haviam dois campeões russos, o Piotr Ryan e o Habib Nurmagomedov. O segundo decidiu se aposentar. E o primeiro, ao que tudo indica, vai ter a chance de reaver o cinturão ainda em 2021. Enquanto a gente tem Charles Dubronks e Amanda Nunes com cinturões lineares. Numericamente, nossa vantagem ainda é expressiva. No UFC, temos 91 representantes contra 26 deles. Entre os ranqueados, a proporção já diminui um pouco. São 29 brasileiros e brasileiras contra 13 russos e russas. No Bellator, entre os ranqueados, sem contar os campeões, praticamente a mesma coisa. Brasil 8, Rússia 4. Voltando para o UFC na cara do gol, tem o Glover Teixeira com o tarot shot garantido, mas o Piotr Ryan, a mesma coisa no peso galo. Mas o Askar Askarov no peso mosca pode garantir a segunda luta com o atual campeão Brando Moreno em breve. No UFC lá de Singapura, temos dois campeões brasileiros e nenhum russo. Na PFL, passaram nos playoffs para a próxima fase, seis atletas do Brasil e quatro atletas da Rússia. Ou seja, hoje, para amarrar, a supremacia ainda é clara nos grandes eventos. O ponto é que essa distância entre os países já foi muito maior no passado, ela está diminuindo. E se olharmos para o cenário de médio e longo prazo, aí sim a situação fica preocupante. Porque a Rússia tem uma quantidade de promessas não ranqueadas ou ainda no início de caminhada que nós simplesmente não temos mais. Até porque os eventos na Rússia, sejam eles financiados pelo Estado ou por oligarcas bilionários, seguem a todo vapor. Enquanto aqui, o MMA nacional praticamente morreu nos últimos anos. Se liguem só em alguns nomes que estão vindo por aí do lado de lá. Além do Timur Valiev, que venceu o Raoni Barcelos, no peso leve do UFC, tem o Damir Smagulov, 23-1 com apenas 30 anos. Ele, inclusive, acabou de vencer os brasileiros Rafael Alves e Thiago Moisés. Tem o Armand Sarukian, de 24 anos, 16-2, cuja única derrota nos últimos 7 anos foi para o Islam Mahashev. O próprio Islam Mahashev, que vai pegar o Thiago Moisés e com mais uma ou duas rodadas, pode muito bem chegar no cinturão dos leves. No peso pena, além do Zabit Magomed Sharipov, que estava para baixo, mas vai voltar da cirurgia e tem chance de ser campeão, porque nunca perdeu no UFC, chamam a atenção para o Movsar Evloev, 15-0, 27 anos, com 5 vitórias já dentro do UFC. Entrou no ranking, inclusive. Caras como o Moslin Salikov, que passou recentemente pelo Eliseu Capoeira e o Massaranduba, o Omar Yakhmedov e o próprio Alexander Volkov já são ranqueados, mas, sinceramente, acho que eles não vão tão além assim. Mas, por exemplo, o Magomed Yankalaev, no meio pesado, acho que pode ser campeão no futuro. E não nos esqueçamos do Hansat Kimaev, que nasceu e cresceu na Chechênia, Rússia. Ele foi oficialmente apadrinhado pelo presidente da Chechênia, Hansan Kadirov, então a chance dele voltar a representar a terra natal à Rússia e não mais à Suécia é grande. Isso sem contar com os primos do Habib, o Omar Nurmagomedov, peso galo do UFC, e o Usman Nurmagomedov, peso leve do Bellator. São dois craques. Adiciono que caras como o Vitaly Minakov, o Anatoly Tokov, o Shamil Nikaev, o Alexander Shabili e o Islam Mamedov podem facilmente virar campeões do Bellator mais pra frente. E olha que nem tô contando com representantes dos ex-satélites soviéticos, que até a década de 90 faziam todos parte do mesmo bloco. Porque aí teremos que adicionar várias encrencas, Rafael Fiziev, Valentina Tchavichenko, Yaroslav Amosov, Dvash Livili, e o próprio Rakmonov, que finalizou em sequência Alex Cowboy e Michel Tator. É claro que nós temos os nossos também. Marina Rodrigues e Alexandre Pantoglio estão pertos. O vencedor de José Aldo versus Pedro Munhoz também. O Raoni tá vivo na briga, por que não? Edson Barbosa pode dar samba no peso pena. Não dá pra esquecer do Rafael dos Anjos. As Amandas, né? Ribas e Lemos. Entre os meio-médios, Vicente Luque, Gilbert Durinho e Michel Pereira têm chances com 84 quilos. Vale citar o Borrachinho e o André Sergipano. O Moicano venceu bem no último fim de semana e é relativamente jovem. O vencedor de Johnny Walker, versus Thiago Marreta, por que não? No Bellator tem Douglas Lima, Neyman Grace, Patrick Pitbull, Goethe Amaushi, todos vivos. Mas o perfil desses destaques brasileiros, com algumas exceções, são de atletas com 30 e tantos anos. Os russos, na média, são bem mais jovens. Pra finalizar, tem outro fator que pesa bastante. Duas das maiores lendas do MMA, Fedor Emelianenko e Habib Nurmagomedov, que residem na Rússia, dedicarão as próximas décadas a descobrir e lapidar talentos naquele país. Acho que nem preciso citar aqui o quanto de experiência e motivação esses dois podem passar às gerações mais jovens. Os dois gostam da posição de treinador e mestre. Fedor já fez dois campeões no Bellator. E Habib está seguindo os passos do pai, que era um treinador, e está liderando a galera do Cáucaso. Já boa parte das nossas grandes lendas não estão exatamente em papéis compatíveis. Isso não é demérito algum, apenas uma constatação. Então, meus amigos, apertem os cintos porque os russos já chegaram e a tendência é que a nossa vantagem diminua cada vez mais. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essas comparações? Muito alarde da minha parte? O negócio ainda está folgado? Ou não? A margem está estreitando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, gravamos o podcast do Sexto Round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo falamos sobre a crise no Esquadrão Brasileiro no último sábado em que tínhamos quatro derrotas e apenas uma vitória. Para conferir essa nossa resenha, é só clicar no link aqui do lado ou nas plataformas de áudio aqui. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.